A vista é que o SP Vídeo está de volta, meu parceiro! E aí, Wallace, o movimento está fraco, né? É, rapaz. Essa chuva também se contou, pessoal. Vim para o estádio que eu sou torcedor, quem não veio é puta. Vim para o estádio que eu sou torcedor, quem não veio é puta. Então é isso, rapaziada. Tamo de volta aí no Manoel Barradas. Pô, tá uma gota aqui no meu ouvido. Tamo de volta ao Manoel Barradas, hein? Já vai deixando seu like, se inscrevendo aí, fazendo a porra toda, deixando seu comentário, porque tamo de volta. Esse é vídeo Nutelinha, veio de capa. E não é nem capa de plástico, é capa de Nutel, meu amigo. O bicho pegou em Salvador hoje, o cacau caiu. O bicho pegou, se liga aí na cena aí. Meu Deus! E é isso, chegando aqui agora, faltando meia hora aí pro jogo, já tá começando a dar uns pingos aí. E hoje, o bicho vai pegar, viu? Já na estreia, pra lavar a alma, pra tirar a zica e o pé frio das serviços, quem sabe, né? Vamos ver se esse ano vai, tamo junto. Eu não poderia deixar de começar esse vlog com a lenda, o mito, o ícone do Barradão. E aí, esse ano aí, cê espera o quê? Campeão de tudo. Já tô avisando, eu já, sem apostas, quando você só se sutiama. Começou. Campeão de tudo, campeão de tudo. Agora o cara mais otimista do Barradão, e aí esse ano? Esse ano vai ser diferente. Hoje a gente vai já dar 4 a 0, pra começar bem. Consumiu muito breit. Sábado, outra paulada. E assim vai, a gente vai ser a culpa de tudo esse ano. E domingo tamo lá em feira, hein? Com certeza. Tchau! Cinco minutos de jogo, já ouvi umas quinta desgraça aqui. Normal. Mais duzentas laela. Quero te ver campeão. Somos todos guerreiros. Sem bateria tá foda, gente. O lateral que tá jogando é tão ruim que eu já ouvi gritos de volta a capa. Péssimo, velho. Péssimo esse tal desse Zé Weres. Filha da puta. Rolau. 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 Ó, bate. Não. Ó pra Lickson. Filha da puta. Lickson é uma merda, velho. Já, já. Pode tirar ele já nesse primeiro jogo. E aí, Abraão, o que você tá achando desse jogo? Quero ouvir a sua opinião. É que você é um cara lúcido. O cara tá com a transição lenta. Hum, o que mais? A pressão do jogador pra acelerar na transição de bola. O lateral esquerdo muito bom. Acho que é Léo o nome dele. Não sei de onde veio. Ele é melhor que capa? Anos luz. Ou seja, a perspectiva pra 2021. Eu ouvi aqui a hashtag volta a capa. Aí são torcedores loucos, habilolados do juízo. Eu falei no primeiro tempo. Volta aí, volta aí o que eu falei no primeiro tempo. Lickson é uma merda, velho. Já, já. Pode tirar ele já nesse primeiro jogo, já. Ele? Guada. Eu nunca critiquei Lickson. Ele já criticou Lickson. Eu nunca critiquei, velho. Rapaz. O primeiro gol do ano passado foi o de Nicksson. Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal, velho. Boa! Abençoa, senhor! Ano passado o primeiro jogo foi empate Esse ano já tá tudo diferente É galera, sem muitos comentários desse jogo aí O jogo foi meio chato, meio merda Eu vim mesmo só porque É a questão do primeiro jogo Matar a saudade do Barradão e tal Mas também não acho que dá pra tirar muita conclusão Sobre esse jogo Gostei de alguns meninos da base que Pra ser sincero não acompanhava, não conhecia Eu vi alguns destaques como Lateral esquerdo, por exemplo Vou estar comentando aqui Mas pode ser que o próximo jogo já esteja melhor Sábado não sei se eu venho pro jogo Por algumas questões de trabalho Que inclusive vou até conversar isso aí Com o pessoal que acompanha aqui Nos próximos vídeos E domingo tamo em feira É nóis